Gente, olha, tem gente aqui no Japão que não está levando a sério o coronavírus. Olha, a epidemia que está na Broadway, em Salamanca, Espanha, na Espanha, na Europa toda, nos Estados Unidos, a coisa está feia. E aqui no Japão, a coisa está feia também, só que eles não estão falando. Então, tem gente que não está se cuidando, que vai para restaurante, que vai para lugares terríveis. Ele está arrumando e ninguém está se cuidando. E agora é a época de Sakura, época de Sakura, o povo se reúne, se reúne e está proibido se reunirem. Mas o povo vai se reunir na época da Sakura. E aí é onde a coisa vai ficar feia. Parece que estão querendo mudar as Olimpíadas, né? Tem gente que não está, mas tem gente que está querendo mudar as Olimpíadas. Agora não tem jeito. O coronavírus, para quem não sabe, esse coronavírus veio agora, é uma guerra biológica. Como eles não querem matar e destruir, Então, eles fizeram essa guerra biológica. Essa guerra biológica. Então, mata e não destrói, entendeu? Então, é complicado. Tem lugares que estão terríveis e o Japão ainda dá para se sair. Lá tem muita gente que não usa máscara. E não sabe o perigo que é. E estão saindo sem máscara, estão saindo sem se proteger. Tem umas pessoas que estão com máscara. Olha lá, aquela senhora está, essa outra aqui já não está. Então, o povo não está levando muito a sério. Sendo que o Japão, em comparação a muitos países, é pequeno, né? E eles não... Olha lá, passa um carro com máscara, outro carro com máscara, agora passa outro sem máscara. Ô mulher, onde você vai? Onde você vai? Vai bater no meu carro? Está doida? A mulher vai bater no meu carro, quer ver? Em vez dela jogar mais para lá... Ô meu Deus! Nossa, a mulher quase bate no meu carro. Em vez dela jogar mais para lá... Mas eu vou te contar. Tem gente que é barbeza. É, mas eu sei que a coisa não está para brincadeira. Então... E a mulher? Abonai, né? Tá doida? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.